Olá, meus amigos, que bom estar com vocês de novo aqui. Hoje queria compartilhar um tema interessante que eu acho que pode ser útil para todos. Muitos anos atrás eu trabalhava e morava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e eu comecei a pesquisar, estudar sobre o programa de recuperação emocional, seja de alcoolismo, de outras drogas ou de outros comportamentos compulsivos, com o programa dos 12 Passos, que esse programa é usado nos grupos de AA, Alcoólicos Anônimos, também nos grupos de NA, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, vários grupos desses de ajuda mútua. Então eu comecei a me interessar por entender como que funcionava essa programação, e aí então eu pesquisei, estudei, comprei livros e li, e fui em grupos também, reuniões abertas dos Alcoólicos Anônimos, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades que eu visitei alguns grupos para ver como que funcionava aquela dinâmica ali. Então, num certo dia, eu fui num grupo desse no Rio de Janeiro, e ali eu achei bem interessante como que havia depoimentos de recuperação, espetaculares, realmente. Então, ao ir nessas reuniões abertas e vendo aqueles depoimentos felizes, vamos dizer assim, e então eu via como que era uma coisa que a medicina não consegue explicar muito bem, né, então é um programa, inclusive eles falam, né, que o programa dos 12 Passos é um programa espiritual, não é religioso, mas é espiritual. Então, eu ficava assim assistindo aqueles depoimentos, é empolgado, né, com como que Deus atua naquelas salas de AA, ajudar, ajudando aquelas pessoas que se rendem, né, a ele, para ter a recuperação. Então, nesse dia, eu fui na, eu fui nessa, numa sala de AA, e, é, realmente, não era uma, não tinha muita gente aquele dia, uma sala pequena, mas bem organizada, com fileira de cadeiras, assim, em duas fileiras, um corredor no meio, e aí a sala era bem, realmente, organizada, como eu disse, e, é, tinha o lado de fumantes, o lado de não fumantes, ainda bem tinha uns ventiladores de teto ali e janelas abertas que podiam ajudar a botar aquele, aquela fumaça ali para fora, né. E, nas reuniões de alcoólicos anônimos, no Brasil, em geral, funciona com duas horas de reunião, e a dinâmica é simples, tem lá na frente daquele pequeno auditório, daquela sala ali, tem uma mesa onde ficam os coordenadores daquela reunião, daquele dia, e, os que estão assistindo a reunião, eles podem ir à frente e fazer o seu testemunho, prestar a sua, ter a sua fala, né, o seu depoimento, eles chamam lá de partilha, e aí, então, eles contam, né, o que está acontecendo na vida deles em relação ao alcoolismo, e muitos dos depoimentos, depende da reunião, tem reunião que você vai, que só tem depoimentos positivos, né, de vitórias, um dia de cada vez, né, evite o primeiro gole, como é que eles falam, só por hoje, não vai beber, então, as histórias são animadoras de como que eles estão conseguindo se manter sóbrios, seguindo essa programação dos doze passos. Às vezes, tem algum depoimento de pessoas que recaíram, então, eles contam a tragédia e o que aconteceu, e as consequências dessa recaída, né. Mas, é bem interessante que, realmente, quando eles vão lá, que eles chamam de cabeceira de mesa, né, fazer o depoimento, a gente vê como que falar é importante, né, esse é o primeiro ponto, e, segundo, compartilhar a sua luta com outras pessoas, que estão sofrendo o mesmo problema, também ajuda, ajuda quem ouve, ajuda quem fala, e, geralmente, eles começam aquela, quando eles vão lá na frente para falar, eles, eles iniciam dizendo boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende da hora da reunião, meu nome é fulano, usa só o primeiro nome, e eu sou um alcoólatra em recuperação, em geral, eles falam isso para poder lembrar, né, a eles de que eles estão numa recuperação, um dia de cada vez ali. E, aí, então, segue o depoimento dele, então, a gente escuta histórias bem fantásticas, e envolvendo tragédias de pessoas, da própria pessoa, de familiares, que sofreram com o alcoolismo, e, então, realmente, é uma reunião bem interessante, e o programa funciona para muita gente ali. Então, naquele dia que eu fui nessa reunião, num grupo de A, no Rio de Janeiro, dentro das pessoas presentes ali, estava uma mulher, mais ou menos uns 45 anos de idade, simples, com uma aparência pobre, sem cultura, e eu confesso que, quando ela pediu para falar, e foi lá na frente e começou a falar, eu tive uma sensação, um sentimento de preconceito, e achei que, talvez, não ia ser um bom depoimento, mas eu errei. Ela deu um depoimento fantástico, né? Eu quebrei a cara ali, e foi simples e maravilhoso, né? A história que ela contou, e ela comentou que, por vários anos, ela andava pelas ruas como mendiga devido ao alcoolismo, e a vida dela era estar alcoolizada, ela não só, ela não vivia na realidade, ela só bebia, né? Ela andava fora da realidade, ali, possuída pelo álcool no dia a dia, durante muito tempo, e, aparentemente, não teria uma solução médica para isso, parece que não tinha uma saída humana, né? E parece que o destino dela seria um dia ela ser achada aí, ou em coma alcoólico, né? Ou morta, né? Embaixo aí de um viaduto, ou embaixo de alguma marquise, de alguma loja, né? Intoxicada pelo álcool. Mas, de alguma forma, ela chegou ao AA, aos alcoólicos anônimos, e, eu acredito que Jesus ajudou, Deus ajudou essa pessoa, e aí, nesse local de recuperação, de alcoolismo, e ela realmente teve, estava tendo até aquele momento do depoimento, uma recuperação muito interessante, muito fantástica, eu diria, fora do natural, né? Um dia de cada vez, como eles dizem, só por hoje, e quem sabe para sempre, né? Depois, claro, não tive mais contato com essa pessoa. Mas, sabe o que ela disse no depoimento dela? Ela, na simplicidade de uma pessoa inculta, mas, eu acredito que, sendo ajudada por esse, que eles chamam lá nas reuniões de poder superior, né? Deus, conforme cada um concebe, porque as pessoas que vão na reunião de AA, são pessoas de filosofia diferente, crenças diferentes, religiões diferentes, ou são ateus, enfim. Então, eles chamam de poder superior, que é esse poder acima deles, que dá capacidade, eles de ficarem sóbrios um dia de cada vez. Então, eu acho que aquela mulher, realmente movida por esse poder superior, que para mim, é o Deus, criador do universo, sabe o que ela disse no depoimento dela? Um pedaço só, ela falou assim, não me perguntem como eu consegui parar de beber, eu só sei que eu parei. Então, para mim, para César, eu escutando aquilo ali, era mais o milagre do poder de Deus, em pleno século XXI. Isso me lembra, me lembrou a cura que Jesus fez, lembra? Jesus curou, uma das curas que Jesus fez, quando viveu aqui, foi daquele cego de nascença, que deixou os donos da igreja furiosos, porque eles invejavam Jesus, mas não no sentido de querer ter um caráter igual ao de Cristo. A beleza e a eficácia da religião de Jesus, a própria graça transformadora de Jesus, contrastavam com a malícia e a impotência da religião ineficaz, formal e teórica daqueles fariseus ali, donos da igreja. Os judeus raivosos, em negação muito rígida, atônitos, com mais uma fantástica cura operada pelo Messias Jesus Cristo, que na verdade eles queriam matar, mandou chamar, esses líderes da igreja, mandou chamar os pais do jovem e bombardear os pais com perguntas a respeito da cegueira do filho, essa cegueira que Jesus havia recentemente curado, e ameaçava os pais de excomunhão da sinagoga. Depois, muito irritados, eles insistiram com o recém-curado, com o rapaz, insistiram que ele dissesse o que tinha acontecido, quem que havia curado, eles já sabiam o que era Jesus, mas não queriam aceitar que havia sido Jesus que havia curado da cegueira, de nascença, aquele rapaz. Então aquela cura, aquela restauração da visão, não foi um truque, não era uma tática de merchandising, de propaganda para vender algum plano de saúde, ou produtos de laboratório farmacêutico, uma prótese, ou seja lá o que for. Era uma cura autêntica e grátis. E ao ironicamente afirmarem que Jesus era pecador, aqueles líderes da igreja, e que por isso Deus não podia ter escutado Jesus, e usado Jesus para curar aquele rapaz cego, a resposta do rapaz foi, sabe qual foi? Está lá no Evangelho de João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. O rapaz falou para esses líderes judaicos, olha, se ele, Jesus, se é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Então, aquela simples mulher, naquela simples sala de Aá, iluminada espiritualmente, com palavras simples, mais cheia de graça, ela disse quase que o mesmo, ela falou, só não me perguntem como eu parei de beber, eu só sei que eu parei, ainda não tinha nenhuma luz em minha vida, agora tenho, não quero perder, só por hoje, um dia de cada vez. Só faltou eu escutar, só faltou ela dizer, olha, um homem chamado Jesus me curou. Então, tem um texto belíssimo, no livro chamado O Desejado de Todas as Nações, na página 475, que diz assim, esse livro é a melhor biografia de Cristo, considerado aí pela Biblioteca de Washington, O Desejado de Todas as Nações, da CPB, Casa Publicadora Brasileira, página 475, essa autora fala assim, a manifestação de poder, eu vou ler aqui na minha tela, a manifestação de poder divino, que der ao cego, tanto a vista natural, como a do espírito, deixar os fariseus em trevas ainda mais densas, alguns de seus, dos ouvintes de Jesus, sentindo que as palavras de Cristo, se aplicavam a eles, indagaram, também nós somos cegos? E Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas como agora dizem, vemos, por isso o pecado de vocês, permanece. Isso está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 40 e 41. E essa autora continua dizendo assim, se Deus tivesse tornado impossível a vocês verem a verdade, sua ignorância não envolveria nenhuma culpa, mas agora vocês dizem, vemos, vocês, Jesus falando, vocês julgam capazes de ver, e rejeitam os meios mediante os quais, unicamente poderiam receber a vista, a todos quantos compreendiam a sua necessidade, Cristo viera com ilimitado auxílio, mas os fariseus não confessavam necessidade alguma, recusavam-se ir a Cristo, e por isso foram deixados em cegueira, uma cegueira de que eles próprios eram culpados, Jesus disse, o vosso pecado permanece. Eu vou reler essa frase do texto, agora que eu acabei de citar, que diz assim, esse pedaço do texto, que diz assim, a todos quantos compreendiam a sua necessidade, Cristo viera com ilimitado auxílio, o auxílio, puxa, é tudo o que eu preciso, um dia de cada vez, uma hora de cada vez, o auxílio que vem de cima, um aumento de cada vez, eu preciso disso para não cair de novo, ou numa nova coisa, por causa de meu caráter ainda contaminado, porque eu usaria o modelo do pessoal que vai no ar, meu nome é César, e eu sou um pecador em recuperação, um dia de cada vez, então parece que as curas de Jesus podem ser vistas diariamente nas salas de alcoólicos anônimos, assim como de outros grupos de ajuda mútua, que utilizam o programa dos Doze Passos, ou em outras circunstâncias da vida, com qualquer pessoa desse planeta, que se rende a ele, então o respeito ali naquela sala de A, o respeito em silêncio, quando cada um fala, o espírito de aceitação e de não julgamento, a amizade desinteressada, o trabalho voluntário, movido pela gratidão por causa da sobriedade, alcançada o dia de cada vez, vinda, essa sobriedade vinda pelo poder superior, Deus, o Criador, faz daquelas reuniões um local de recuperação bastante interessante, então o que me anima em Jesus é o caráter dele, a aceitação de mim, pecador, e o maravilhoso privilégio de poder ser recebedor, e merecido, da sua graça transformadora, um dia de cada vez, porque a graça é como o maná, lembra no deserto, quando o povo andava do Egito para chegar em Canaã, Deus mandava o maná cair cada dia, e caía do céu o maná para aquele dia, é interessante que de domingo a sexta, de domingo a quinta, o maná caía uma vez ao dia, você tinha que comer o maná naquele dia, porque no dia seguinte já não prestava, na sexta caía em uma porção maior, e que durava até o sábado, para não cair no sábado, então o maná, que é esse poder do céu que vem para nos ajudar, na nossa caminhada aqui na vida, ele vem segundo o necessário para cada dia, a graça recebida hoje não serve para, recebida ontem aliás, não serve para hoje, e a recebida hoje não vai servir para amanhã, então é importante eu pensar que eu preciso, dessa força superior, dessa graça, hoje para vencer os problemas de hoje, então cada dia eu tenho que pedir isso, eu tenho que me submeter, me humilhar, e reconhecer que eu sou necessitado, dessa força de Deus, para poder viver, e vencer as dificuldades internas, e de relacionamentos, enfim, então eu preciso de sobriedade, vinda do meu poder superior, Deus criador, dos céus e da terra, e de tudo que neles há, sem essa graça, com certeza eu vou cair em alguma coisa aí, que não vai ser legal, então no livro chamado, Ciência do Bom Viver, da mesma editora, casa publicadora brasileira, cpb.com.br, a Ciência do Bom Viver, página 161, diz assim, a graça é um atributo de Deus, exercido para com as indignas criaturas humanas, não a buscamos, porém ela foi enviada a procurar-nos, Deus se regozija, se alegra, de concedermos a sua graça, não porque somos dignos, mas porque somos tão completamente indignos, nosso único direito à misericórdia de Deus, é a nossa grande necessidade, eu acho que isso traz um grande alívio para a gente, porque a gente pensar que você não precisa ser bom, para receber a ajuda de Deus, a gente recebendo a ajuda de Deus, é que vamos gravativamente nos tornando, sendo feitos pessoas boas, então o fato de eu e você precisarmos de ajuda, por causa das nossas dificuldades psicológicas, ou de caráter, ou espirituais, a nossa necessidade de ajuda, é o requisito que Deus quer, o que move Deus para nos enviar, esse poder que se chama graça, que é um poder restaurador, regenerador, curador, de algum aspecto da nossa vida, iluminador também, então a religião de Jesus opera esse poder sobrenatural chamado graça, nós podemos ver essa graça atuando ali nas reuniões de Iaá, e também em corações de pessoas nesse vasto mundo, que finalmente recorrem ao único poder superior, restaurador existente, que para mim é o Deus da Bíblia, então outro texto, nesse mesmo livro, desejado de todas as nações, página 324, diz assim, quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração, opera-se uma mudança que o homem, o ser humano, não pode absolutamente operar por si mesmo, é, e olha só essa frase, é uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana, é uma coisa acima de nós, acima da medicina, acima do que o ser humano pode fazer, e no livro Parábolas de Jesus, na página 130 da mesma editora, diz assim, naqueles que a possuem, a religião de Cristo se revelará, um princípio vitalizante e penetrante, uma energia viva, operante e espiritual, serão manifestadas a força, o frescor e a alegria da juventude perpétua, muito interessante, então é esse poder superior, o Deus criador, esse sobrenatural elemento que vem sobre nós e nos ajuda, é que dá sentido à vida, é que produz vitórias espirituais, gera alegria, produz serenidade, cria satisfação, e realiza a cura que nós precisamos, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, então, usando a maneira lá do pessoal do A.A. se cumprimentar, ou se apresentar, então eu digo, olha, meu nome é César, eu sou pecador em recuperação, lavado pelo sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado, e me mantém, e me mantém em sua graça, para eu não recair, uma coisa eu sei, é que antes eu não enxergava muita coisa, ou pouca coisa, ou nada, eu estive lá nas trevas, sem entender nada de vida espiritual, embora tivesse uma religião, mas agora, pela graça de Deus, eu consigo ver algumas coisas, e eu quero ver mais, eu quero mais luz, essa luz que ilumina, a todo ser humano que vem ao mundo, essa luz com L na iúscula, que está lá em João, capítulo 1, versículo 9, eu quero receber mais dessa graça, cada dia, cada momento, porque eu preciso, e porque eu quero, a fim de Deus, me dar o poder, de ser feito filho de Deus, porque ele me tem feito crer, no nome dele, e você pode ver, algo sobre isso, também no evangelho de João, capítulo 1, e versículo 12, então, admitindo, que era impotente, diante da minha natureza pecaminosa, eu vim a acreditar, que um poder superior, a mim mesmo, poderia, me conduzir, a sanidade física, mental, social, espiritual, e eu tomei a decisão, de entregar a minha vontade, a minha vida, aos cuidados de Deus, conforme eu concebo, que para mim, é o Senhor Jesus Cristo, Deus criador, do universo, então, só por hoje, eu quero crescer na graça, um dia de cada vez, e eu desejo, que você também deseje isso, e que recorra, a esse poder superior, o Deus do universo, e ele vai te ajudar, a vencer aquilo, que é mais urgente, na sua vida, tenha certeza, acredite nisso, e faça a sua parte, grande abraço, espero em vocês, aqui, em um outro vídeo, em breve, até lá. e aí e aí E aí